Falando em Copa, né, queria saber como é que tava, porque eu, até um mês atrás, eu tava no modo 100% corneta da seleção brasileira, assim, mas não tinha um jogo que eu não cornetava, porque o Tite é isso, é a panela e não sei o que, agora eu já tô no ritmo do Hexa, entendeu? Não existe mais crítica, vamos ganhar e não tenho mais dúvidas. Isso é a prova que você é brasileiro de fato, David. Pois é, exatamente, então já tô no ritmo do Hexa, entendeu? Mas assim, o que você tá achando da seleção? Como é que você acha que a gente vai pra essa Copa aí? Cara, eu comecei a virar a minha chave, porque eu tava assim também, que nem você, porque eu tava muito chato narrar o jogo da seleção brasileira, né? Eu comecei a virar a chave no jogo contra o Uruguai. O 4-4-1? É, porque o jeito que foi, não é nem pelo Uruguai, que a gente sabe que tinha muita dificuldade, mas o jeito que o Brasil entrou, parecia que ele tava numa outra rotação ali, com a molecada, o Rafinha jogando pra caramba, Paquetá, o Antônio entrava bem e tal, você fala, mano, tem uma molecada aí, né? Tem uma molecada aí, que pode mudar alguma coisa, apesar... O time não é só o Neymar. Não é só o Neymar, que não tá legal e não é de hoje, né? Então, eu acho que o time melhorou coletivamente muito. Tem algumas questões? Talvez tenha a lateral esquerda, alguém tem que olhar. Mas, talvez, tenha ali o número 8, que eu, de repente, eu botaria o Bruno Guimarães pra jogar no lugar do Fred, mas é discutível, é opinião e tal. Mas o time pegou um conjunto que me deixa mais feliz de ver jogar. Que é aquilo que nós estamos falando no começo do episódio, né? Assim, o brasileiro olha pro time hoje e fala, porra, olha aí, ó, é isso aí, caralho, entendeu? É isso que eu quero ver. Concordo, concordo. Não é essas, toca, 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 que você pode chamar do jogo que você quiser, de posição, não sei o quê, mas eu não gosto de ver. Não é legal. Ganhando ou perdendo não é legal. O Brasil fez o resultado animal, mas não encantava ninguém. E esse finalzinho tá bacana. Eu acho que a gente vai ter um período com poucos jogos que não é legal, porque vai ter... Eu, se eu fosse o Tite, eu marcaria um amistoso com o Palmeiras, te juro por Deus. Verdade, porque ele vai pegar um time que a Suíça aqui se defende bem pra caramba, ele vai precisar treinar isso com alguém, ele não vai ter outra seleção pra treinar na Europa, ninguém vai querer jogar com a gente. Marca um amistoso Avera com o Palmeiras aqui, bota lá no Allianz Parque, 40 mil lá e vamos ver Brasil e Palmeiras. Seria um puta evento. Seria mesmo, eu assistiria isso felizão. Tranquilamente. Não, seria, mas aí que tá, né? O nosso calendário é tão bizarro que no Palmeiras não deve ter espaço pra isso, né? E o detalhe, né, que a seleção brasileira dá CBF, veja só. Eles não conseguem arrumar uma data, olha que curioso. Enfim, mas eu acho que o Brasil hoje, o futebol de seleção ele tá bem igual, assim, tirando a França que tá um tantinho à frente, eu não vejo o Brasil muito diferente de Portugal, da Inglaterra, não vejo, sinceramente, assim, não tem diferença com o Brasil. Vai jogar Brasil e Inglaterra hoje o Brasil não é favorito? Podemos discutir. A gente fez uma breve entrevista com o Tite, na verdade o Ale, a gente mandou as perguntas e o Ale fez uma breve entrevista com o Tite lá nesse tempo que ele tava no Catar. E teve uma, acho que a última pergunta que o Ale fez foi sobre os times que ele ficou feliz de evitar, não é? Ele vai responder o debate pronto, não foi? Alemanha e Holanda. Alemanha e Holanda. Aí, ele, Tite, assim, ele, a comunicação dele é meio pedante, mas ele sabe de futebol, né? A Holanda tem um belo time, a Alemanha sempre é um perigo, né? Assim, eu acho que a Alemanha nem tá no seu melhor, assim, mas é sempre um time perigoso e fugir dos caras lá da Argentina também é bom, deixa pra mais pra frente. Não, esse grupo aí do Brasil foi uma moleza, esse grupo do Brasil, não tem encabimento do Brasil não passar nesse negócio. Não tem encabimento do Brasil passar, na verdade, em grupo nenhum que fosse encaixado, mas nesse aí... Não teve grupo da morte, né? Não teve nessa época. Não, exato, não teve, não teve. Eu acho o grupo, assim, eu não acho uma teta, não, completa. Eu acho que a Sérvia tem um belo time e a Suíça é um time chato pra caramba. Mas, assim, o Brasil tem que passar. O grupo mais teta aqui, o nosso, é o A, eu acho. Isso, isso. É o A, esse é o mais fácil, com certeza. Mas eu considero o nosso grupo, assim, o segundo mais teta. É. Tu não acha, não? É, o grupo da Inglaterra é bem teta. É o da guerra. É o da guerra. Ah, verdade, verdade. Mas a Inglaterra só passa vexame. É verdade. Inglaterra só passa vexame. Então, assim, não... A Suíça, cara, a Suíça eu acho que é o time mais forte depois do Brasil desse. A Suíça eliminou a França na Eurocopa ano passado. E é aquele negócio, a Suíça eliminou a França, jogou pra caralho, jogou. Mas é um vexame pra França ser eliminada pela Suíça na Eurocopa, sabe? A Sérvia tem um carinha chamado Vlahovic. Sim. O cara joga pra chuchu. A Suíça tem vários jogos. Tem o Xhaka, tem o Shaqiri, o goleiro Sommer, que é um goleiraço. Tem um bom time. Mas não tem caminho o Brasil perder pra essa galera. Não tem caminho. Não, tem que ganhar. Mas eu acho que vai ser aquele jogo do famoso aguenta coração, assim. Eu acho. Principalmente o jogo da Suíça. Porque como o Brasil não joga com eles, é difícil. Porque o Brasil vai demorar a se assentar, entendeu? O futebol tem dessas. Mas se você pega um time que você não conhece, no começo você vai ter uma dificuldade, entendeu? Ainda bem que a estreia é contra a Sérvia. Lógico, melhor seria se fosse contra a Tamarões. Que a gente tá acostumado a bater neles. Mas os outros times, assim, a Suíça vai ser um jogo chato. Mas o Brasil tem que passar. Acho que o problema do Brasil é quarta de final. Né? Assim, Bélgica. Se vier a Espanha, aí dá uma complicada, entendeu? Ó, Bélgica é outro vez... Não, olha só. Eu sempre falo, se eu comparo... Eu não tenho medo, eu fico puto. Eu não tenho medo da Bélgica. Fica puto pra gente ter medo, né? É. É, não, é. Porque olha só. Pra mim, eu sempre faço analogia de 2002, né? Que o Brasil pegou a Bélgica nas oitavas. Ganhou roubado. O Brasil não jogou nada esse jogo, nada. Ganhou roubado. O Marcos fez trocentas defesas e o Brasil ganhou de 2x0. Exato. É assim que tem que ser... A gente não pode admitir a seleção brasileira, ser eliminado por Bélgica, cara. Não pode um negócio desse. Sim. Meu Deus. A Bélgica que quase foi eliminada pelo Japão no jogo seguinte. Sim. Se salvou nos 10 últimos segundos lá, cara. É. Mas a Copa do Mundo, cara, eu brinco com a Copa do Brasil. Eu falo que a Copa do Brasil é a Copa do Capeta. Porque coisas acontecem na Copa do Brasil. O time pequeno ganhando grande toda hora, então... E a Copa do Mundo, ela tem dessas, cara. Assim, principalmente do mata-mata pra frente, que você não tem outra chance. Tem o emocional. Tem uma série de coisas que eu acho que o Tite e esses caras já estão meio que escolados. Será? Porque é a mesma geração. Porque, assim, uma das perguntas que a gente fez pro Tite foi também relacionada a isso. sobre como é que ele enxergava uma galera, um grupo do Brasil, que, assim, muitos ali são jovens e nunca jogaram uma Copa. Sim. E eles precisam entrar no clima, né? Então, assim, esse entrar no clima aí pode ser um empecilho pra gente. Pode ser, mas, pô, você tem o Neymar, você tem o Thiago Silva, que todo mundo não gosta muito da questão emocional do Thiago Silva, vamos colocar assim, que é melhor. Mas são caras, pô, rodados, experimentados. Você tem o Alisson, que já disputou o final de Champions, que conhece muito bem esse ambiente. Marquinhos. Então, você tem caras ali que podem dar pro Vinícius Júnior, pro Antony, né, pra essa molecada um pouco mais de calma. E, principalmente, o Tite já viveu o pior de uma Copa do Mundo, que é ser eliminado. Ele tá ligado como é que é, entendeu? E, assim, aquele jogo contra a Bélgica, se a gente for pegar o jogo, se aquela bola do Renato Augusto entra, é outro jogo. Entendeu? Assim, se não tem aquela falha no primeiro pau ali, não tinha o gol. Tem muito de acaso também no futebol, entendeu? Eu acho que Brasil e Bélgica não estão tão distantes como todo mundo acha que tá. A Bélgica tem um cara extra-série, que é o Lukaku, tem outro que é o De Bruyne. E o resto, cara, assim, o lateral direito da Bélgica, será que é tão melhor do que o Danilo? Não sei, podemos discutir. Será que o primeiro volante da Bélgica é tão melhor do que o Casimiro? Acho que não. Então, assim, time com time, dá jogo. E eu acho que essa coisa do tipo, meu Deus do céu, se eu não ganhar aqui, eu tô morto. Não vai ter pro Tite, porque de qualquer jeito ele vai sair, ele já enfrentou essa situação. Então, ele vai ter uma semana a mais pra se preparar na Europa, porque o Brasil começa depois, o chaveamento ajudou. Então, ele já pode ou fazer uma semana na Europa, ou ir lá já pro Catarro pra já ambientar e tal. Então, tem algumas coisas que podem ajudar. o Brasil. Eu acho que o Brasil vai chegar longe, cara, nessa Copa. Se vai ser campeão, aí já é muito difícil. Ah, não, tá cravado, pô. Você cravou a Hexa? É Hexa. Pronto. É isso. Tá cravado. Serei uma das vozes do Hexa, se Deus quiser.